Todo rio nasce pequeno, Jó. E ele começa a crescer. Ele começa a contornar e fazer a sua história ao longo da vida, Jó. Até o momento que depois de traçar um longo caminho, ele olha pra trás, Jó. E aí, nesse momento, ele se depara com o mar. E ao olhar pra trás, ele vê todo o caminho que ele percorreu. E nesse momento que ele se depara com o mar, ele diz. Se eu entrar no mar, eu vou acabar. Mas você não, Jó. Você vai se transformar num mar de Alagoas. Num mar da bondade do povo. E agora, nós vamos ouvir a mãe, a amiga, a mulher, a futura governadora de Alagoas. Jó, 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 Jó Pereira. É isso aí, mulheres guerreiras. Agora é com Jó Pereira, Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha e Jó Pereira. Alagoas merece mais. A filha do João José Pereira e o filho da Ceci Cunha Estão prontos e preparados para transformar a Alagoas. Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês. A coragem tá dentro da gente, a humildade vem do coração. A esperança que cresce na mente, é bravura no laço e na mão.